E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, o sol está de volta. Eeeh, viva o sol. Mas algumas nuvens de vez em quando vêm do mar. O centro de alta pressão continua bandando ventos para o continente. Diminuem os ventos, mas ainda trazem de vez em quando algumas nuvens. E pode até garoar nas encostas da Serra do Mar. Mas isso não vai prejudicar o fim de semana, que terá muito sol. E temperaturas em elevação não faz calor não. Calor no interior com quase 30 graus no sábado e principalmente no domingo. Litoral com 23, 24. Agradável, temperaturas amenas, mas a noite esfria ainda necessário agasalhos. Água fria, mas sol presente. Dá para caminhar e aproveitar o fim de semana. Um abraço a todos. O homem do tempo. Agradecimento. Agradecimentos.